Assim que eu cheguei aqui, chovia bem mais. Aí, de setembro pra cá, a chuva está diminuindo muito e o sol também está castigando muito. Com o desenvolvimento, com a expansão da fronteira agrícola na região do Cerrado, houve uma corrida muito grande pro desmatamento, pra implantação de lavoura da agricultura e da pecuária na região. Num regime de parceria, resolvemos iniciar esse projeto. Na época com o IEF, com o Mover. Era muito comum nós chegarmos em uma propriedade rural e encontrar uma nascente totalmente pisoteada, degradada, já com início de erosão. Olha, o grande objetivo do projeto não é só a produção de água na propriedade. É o envolvimento da sociedade no processo. A gente passou a mobilizar os produtores rurais e, a partir daí, utilizando os recursos da empresa, desenvolvemos desde o mapeamento das propriedades, cadastramento de produtores rurais, até a aquisição dos materiais necessários e a construção dessas cercas, né? Pra proteger as nascentes e beleza. E os resultados estão vindo. Nascente, por exemplo, que não tinha água nenhuma, hoje tem. Alguns produtores, no decorrer do tempo, eles conseguiram fazer captação de água, fazer captação pra irrigação de pequenas lavouras, até grandes hortas e pomares. Nós já conseguimos proteger mais de 1.500 hectares de áreas. Mais de 100 produtores rurais foram atendidos. Nós temos, praticamente hoje, 300 nascentes protegidas. Esse projeto vai aumentar. Então, ele vai tomando vulto de uma forma que esse legado é algo que vai ser muito especial pra comunidade Paracatu e pra região. A CIDADE NO BRASIL